Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu aí a atualização de Halloween, atualização do Dia das Bruxas aí, beleza? É o seguinte, eu acabei de gravar um vídeo aí, notificando, tá? Deixando o link para você baixar a atualização aí A playlist completa vai estar na descrição, tá? Para você poder estar acompanhando E agora a gente vai fazer o primeiro evento aqui, tá? Eu mostrei todas as novidades no vídeo anterior Então acompanha lá que está bem legal, beleza? Aqui no Passe não mudou nada Continua aqui as missões do Passe, certo? Deixa eu vir aqui Quatro dias para terminar Teve aqui o pacote presente do Dia dos Mortos, né? Galera, eu realmente estava querendo que essa roupa que viesse no evento Não sei o que, mas era mais garantido que ela viesse assim, né? Para você poder comprar Infelizmente eu não vou comprar esse daqui Ele está custando aí, ó Cada caixa R$ 5,99 E seis caixas R$ 18,99 Beleza? Agora vamos fazer esse evento aqui Para a gente ver como é que é Beleza? Vamos lá E eu já vou, ó Gravar esse vídeo Postar aqui E eu vou estar em live lá na Twitch, tá? Então se você está chegando aí Já desce aí na descrição aí Que você vai encontrar O meu canal de live lá da Twitch, beleza? Vou estar fazendo live daqui a pouquinho Lá dá para fazer ao meio-dia Só que acabou atrasando aqui por conta da temporada, né? Então o mapa aqui Vamos ver como é que vai funcionar Tem algumas coisas para a gente poder interagir, ó Beleza? Olha aqui La Catrina Vamos conversar com ela aqui, ó Homenagei os mortos deste cemitério E eu irei recompensar os seus esforços Quando o feriado terminar Quanto melhor você decorar os túmulos Mais valiosa será a recompensa, tá? Então a gente precisa desse bilhete aqui E essas coisas a gente compra com ela Eu nem mostrei aqui, né, galera? Deixa eu mostrar aqui a isquinha Ó, essa aqui é a isquinha No caso, para quem usa o personagem feminino E tem um personagem masculino também, beleza? Deixa eu deixar ele aqui parado Para tirar um print, né? Colocar na tela Colocar ele assim Que eu vou tirar um print, tá? Para fazer a capa do vídeo Beleza? Então vamos fechar aqui E vamos ver o que tem mais de novidade aqui Caraca, deixa eu comer um negócio Beleza Vamos conversar aqui com ele O Marco Olha aí Ah, tem as missões diárias aqui, ó Os convidados são sempre bem-vindos, tá? Infelizmente alguns deixe Muito deixe para trás Ajuda a limpar o cemitério Então vamos aceitar essa tarefa aqui Ó, região montanhosa Para você encontrar caixotes especiais Marcados com a calaveira Ó lá, ó Então o símbolo da nossa festividade Dê uma olhada talvez Que é algo interessante, ó Regiões montanhosas, tá? A gente precisa estar indo lá Em algum lugar aí Das paredes aí de calcário E essa daqui Túmulos lindamente decorados São um atributo indispensável Da nossa celebração Homenageia os mortos Como manda a tradição Então a gente precisa estar fazendo isso daqui Ó, retirar o lixo Bem simples aqui Essa missão, tá? Ó, vamos pegar essas coisas aqui O bom que aparece aqui na tela Tá, galera? Então Isso Isso aqui que é um ponto positivo Que eles estão acertando Em todas as temporadas Aí esse Esquema pra gente não ficar tão perdido Assim, né? Vamos catar o lixo aqui, ó Ó, e tem mais uma coisinha ali Que apareceu, ó Peraí que a gente já pega ela Tá vendo? Ela tá com um pontinho ali Vou pegar essa daqui Mais uma O mapa, pelo que eu tô vendo Ele é bem Ele é bem pequenininho, tá? Prontinho, ó Retirar o lixo Tarefa concluída O mapa parece que é bem pequeno mesmo Vamos ver se a gente Encontra algum macete aqui Alguma coisa Vamos colher isso aqui Mochila estilo fantasma Receba na caixa de mensagens Após o fim da festividade Se todos os túmulos do cemitério Tiverem sido melhorados ao máximo Então, essa mochila aqui, ó A gente vai conseguir, tá, galera? Após o término Se todos os túmulos aqui Tiverem no level máximo, certo? Então vamos sair Vamos lá pro mapa Pra gente poder tá fazendo essas missões Sendo que já dá pra gente Comprar alguma coisa aqui, ó Mas por enquanto eu não vou comprar não Vamos lá no mapa lá Fazer essa missão Quando a gente voltar A gente compra e completa essa missão Montei aqui a nova moto também, ó Agora ela não tá mais bugada, né, galera? Vamos lá Ó, então tá aqui Já explicou, ó Abra caixotes especiais Em áreas de calcário Ó, como já tem já aqui Um bem do lado Vamos aqui nessa área de calcário Aqui primeiro, tá? Na área verde Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa lá Galera, chegamos aqui no mapa Aqui, ó Tem um zumbi Ó, rápido Tem uns zumbis especiais aqui, galera Bem que eles informaram Que ia ter uns zumbis Com o traje especial E olha, ele dropa cupom Quando a gente mata ele Eu já tava Eu já ia até comentar sobre isso Porque eu falei Caraca, será que só vai ter como Conseguir esses cupons aqui Quando É... Nessas missões diárias Não, então Ele vai fazer a eliminação Desses zumbis aqui Então parece que tá bem Vai ser bem legal Aqui esse evento, hein? Ó, provavelmente Deve ser essa caixa, tá? Ó, tem uns... Tem invasores ali Tá na área de calcário Não vai ser tão pesado assim, né? Dá pra gente fazer a eliminação deles Na arma branca mesmo, ó Beleza? Tranquilo, éba O cara tá com um remo ali Vamos ver se eles droparam alguma coisa Tô vendo o xizinho ali Será que eles dropam? Não, eles somem, tá, galera? Ó, então conseguimos já 200 pontos aí Só de clicar no baú E os itens dele mesmo Não tem tanta coisa assim especial, tá? Então Nessa área aqui A gente vai conseguir isso Deixa eu fazer a eliminação Desses outros aqui Caraca, o zumbi ficou bugadaço ali, ó Na pedra Caraca, mano Nasceu bem na pedra E os zumbis normais Estão dropando pontos da temporada E esses zumbis especiais aí Estão dropando Ó, beleza Esse aqui é da caixa ali Vamos fazer o seguinte Vamos lá na área vermelha Pra gente ver Como que é lá, tá? Deixa eu sair aqui Explorar um pouquinho A área vermelha lá E a gente já volta, ó Melhor os túmulos A gente tem que fazer isso, né? Rapidinho Mas vamos ver como é que tá a área vermelha, né? Como é que vai ser Os zumbis lá Vamos lá Perfeito Chegamos aqui, ó É o seguinte Eu vou testar aí todos os mapas Pra ver quais são os mapas Que tão vindo, né? Se tá vindo lá na área de De carvalhos No pântano Lá na área de areia, tá? Do titânio Vou fazer a eliminação na arma aqui mesmo Eu só quero ver se eu encontro Ó lá, galera Ó o tamanho Do zumbi especial ali, ó Deixa eu até colocar uma massa de serra aqui, ó Beleza? Olha lá Caraca, mano Olha isso Que da hora O zumbizão aqui É o tamanho dele, mano É o inchado calaveira Ah, não Não, pera Vamos lá Corte nele Não tem muito ataque especial 36 pontos Tá dropando, hein, galera? 36 pontos aí Tá dropando Tem ali as caixas normais, tá? Eu não vou nem abrir isso aqui, galera Eu só quero Só quero mostrar pra vocês aqui mesmo A quantidade de zumbis que a gente consegue Encontrar aqui, ó Aparentemente só encontrei um Tá? Ver se tem mais algum Se tem a chance de tá aumentando Já veio um monte de zumbi aqui Olha, vixi, Maria A caixa aqui, ó Achei a caixa Achei a caixa Fazer o seguinte Deixa eu fazer a eliminação desses Montes de zumbi aqui Só que com Essa arma aqui Eita, pega O negócio agora foi brutality, hein? Pronto Já era Fazer a eliminação Dessa zumbizada Tudo aqui com a 12 Já era Já fizemos a eliminação Vamos ver o que tem Nessa caixa aqui, ó Ixi, vai morrer, filho Ah, vai vir com um martelo Pra cima de mim, mano Certo Já era Foi feita a eliminação Vamos ver o que tem Nessa caixa aqui Da área vermelha, tá? Eu só vi um zumbi Que deu pontos É, dessas caixas aqui Pelo que eu vi Não tem nada especial, não, tá? Só quando aparece missão Aí a gente vem aqui Só encontrei um zumbi Comentem se vocês encontraram Mais de algum zumbi Vamos voltar lá Pra gente fazer aquela missão lá Prontinho Chegamos aqui Agora vamos lá Melhorar o túmulo do cemitério Acho que pode ser Qualquer um desses aqui, né? A gente vai ter que comprar Ali com ela, tá? Ó, tem as coisas aqui Cada... Vamos ver os de trás Acho que eles pedem Itens diferentes Não Ó Somzinho ali Bem sinistro É, por enquanto Estão todos pedindo Esses itens aqui Os iniciais Vamos fazer o seguinte Vamos comprar um desse Eu vou comprar Um presente festivo Tem algo valioso Dentro dele Eu vou comprar um desse Daqui também, tá? Só pra gente ver o que tem Tá? Vamos ver aqui Uma bota Então, essas caixas aqui Provavelmente vai dar Umas recompensas Boas pra gente aí Conforme a gente vai pegando Decorar Cumprimos a missão E olha aí Agora tá pedindo Um... 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 Vai pegando Tá? A quantidade Vai ficando Bem legal Beleza galera? Então as missões aqui As diárias São essas A gente já completou Pra gente poder Tá conseguindo mais pontos Aí A gente precisa Tá fazendo A eliminação dos zumbis, então galera, se está chegando aí no canal através deste vídeo aí já acompanha a playlist aí vai lá na live da Twitch que eu vou estar lá fazendo as missões aqui deste evento lá e de noite às 21 horas no YouTube beleza? Então tamo junto, deixa o like que é muito importante para engajamento aí no YouTube, beleza? Um grande abraço e fui! E aí